Polícia Militar 92, Cia, olha só o que aconteceu. O povo anda tão safado que não perdoa ninguém. Lá em Indianópolis, um carro, um veículo vermelho, um Uno, foi tomado de assalto, agora pasmem, de uma pessoa religiosa, uma pessoa que fala só o bem, fala de amor, fala de Deus. É um padre. Eu estava chegando na capela para celebrar a missa às 19h30 e o rapaz chegou, me abordou, falando que eu tinha três minutos de prazo para morrer. Arrancou uma arma, provavelmente, pelo que eu entendo de arma, eu percebi que era um revólver calibre .38, aí tinha um motoqueiro auxiliando também. Pegaram meu carro e seguiram em destino à Uberlândia. Agora não bateram no senhor, não encostaram a mão no senhor? Não, não me agrediram, não. Como é que foi esse roubo lá? Não, sei de roubo, não, só sei que eu comprei esse carro aí na mão de um cara aí, ó. Eu comprei por R$ 500. R$ 500? Ah, não, Giliard, mas me ajuda, você não sabia que era produto de crime? Ah, Giliard, um Fiat vermelhinho, você acha que ele ficou envergonhado? Até o carro ficou envergonhado de você pagar R$ 500 nele. Você acha que cola, Giliard? Ah, não, não tem nada para falar, não, moça, é só isso, só. Tem jeito não, né, um veículo hoje, dessa marca, ele está valendo no mínimo R$ 15.000,00, R$ 20.000,00, né? Bom, ele está falando que não foi ele que fez, ele foi reconhecido. Sim, após a gente ter feito a abordagem aí e ter constatado que o veículo era produto de crime, nós deslocamos aí até a cidade de Indianópolis, aí nós localizamos aí o padre e ele reconheceu o Giliard como autor do roubo na data anterior. Agora, abria caixanga, o Giliard não abre de jeito, nem cantando. É, esse menino já possui várias passagens, inclusive como ele mencionou aí, passagens de roubo, passagens de homicídio, está envolvido aí também com drogas, enfim, né, tem um monte de passagens.